Pois é, gente, como dizem por aí, né? Um sol pra cada um. E você anda sofrendo muito com todo esse calorão? Já ouviu falar sobre o estresse térmico? Pois é, é um mal-estar causado justamente pelas altas temperaturas. Além do cansaço, ele provoca irritabilidade. Olha só. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Um sol pra cada um. Pois bem, no noroeste e oeste paulista, tem sido assim praticamente todos os dias, acredite. E pra aguentar as altas temperaturas, o jeito é cada um se virar literalmente como pode. Tomar um sorvetinho aí pra refrescar um pouco. Esse calor que tá, tem que tomar muita água. Além de nós mesmos, o nosso organismo também recorre a alguns recursos pra suportar o calor, por meio do suor, por exemplo. Mas quando a temperatura lá fora é muito alta, dentro do corpo surge o estresse térmico. Aqueles picos de cansaço e estresse, sabe? O calor tá demais, dá conta. Tá me dando tontura. Eu tenho problema com falta de ar, então você fica mais fadigado. Se eu saio na rua, eu chego, tomo um banho, deito na cama, acabou. A gente fica desanimada, né? Mas convenhamos que esse solzão todo também traz coisas muito boas. Como, por exemplo, uma tarde na piscina, com a família, os amigos. Hum, gostou, né? Mas se não for possível, fica só mesmo na imaginação. O Renan queria muito estar curtindo, acredite. Mas, na verdade, tem trabalhado embaixo de sol a sol pra pagar as contas e sustentar a família. E pra aguentar o calor numa boa, ele tem alguns truques. Joga uma aguinha no corpo, usa um chapéu, bebe bastante água, né? Mais ou menos a gente bebe aqui hoje umas 10, 20 garrafas de 5 litros por dia de água. Seja trabalhando ou passeando, se proteger é a melhor forma de conseguirmos aguentar esse calorão todo aqui da região. Por isso, a água é indispensável em qualquer ocasião. É, mas antes de continuar, espera aí. A água tem que ser usada quase como um remédio essencial, criar o hábito de ingerir água com frequência ao longo do dia pra chegar em torno dos 2 litros de água ou líquidos em geral. Qualquer líquido conta como água. Ainda segundo o médico, a hidratação e os cuidados devem ser ainda maiores para crianças e idosos. Os extremos de idade, eles são mais frágeis mesmo, né? No caso dos idosos, que é com quem eu mais trabalho, a maioria dos órgãos, eles vão diminuindo a sua capacidade de reserva orgânica. Quer dizer, numa situação de demanda maior, os órgãos já não têm tanto aquela capacidade de reagir e de se adaptar como o mais jovem. Então, o cérebro, o coração, os rins do idoso sofrem bastante.